Gostei Eduardo, achei legal esse comentário Eu também te falei no quarto da passagem deles esse dia Eu não vou inventar, agora tá crescendo Olha só, que bom jeito Que bom, agora você vai fazendo Obrigada minha vizinha, nossa gente, eu tô olhando a cabelola Eu também vou colocar aqui, obrigada Espero que não dá Exatamente, não consegui um jeito de não roer So, 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 so São quantos? Não sei por que Ah, tá Traca mesmo Você é muito mais feliz Você sabe pra você, Cali Traga a quantidade na sua vida Você quer fazer uma pose Então Olympus Você já espera seu maybe Porque eu tenho uma consultora Eu quero um exemplo Eu a facardo uma consultora Tipo, eu acho que está Esse é measure Tipo, eu tenho um publicidade Aí eu vou fazer o que Eu trouxe ele Pode falar Agora que você vai fazer Cada uma Tenta achar essa batata Um, dois, três Um, dois, três Gente, ninguém comentava que essa meta é na moral Três ou cinco É, tem um flatinho Tô lá no barulho Tenta, só no guisa, não é que isso Tenta, só no guisa Tenta, só no guisa Você deixaria muito melhor De seus pais Arthur Ela fez a melhor escolha pra ela Ter paz Tua paz Tenta, só no guisa Tenta, só no chão Tenta, só no guisa Mas toda sexta-feira Eu acho que nós estamos tendo um dia pra cantar a aula, mas eu não sei o que tem que ir. Aí eu fico, vou fazer... Tá bom. Um, dois, três, assim. Aí você acabaria quando? Você vai deparar o mesmo comigo? Não, não sei o que é isso. Eduardo, obrigado por participar aqui. Sim, Matheus. Que linda! 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 Tá bom. Que linda! Que linda! Eu estava dormindo Jesus não me calma Eu estava indo assim, Sarasim Eu não lembro que ele estava dormindo Eu não lembro que ele estava dormindo Obrigada pela sua emoção Eu tenho recordeção aqui? Sim, mas são dois semestres Dois Obrigada 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 Faltam um só Um só Por favor Marcos Nazaré Obrigada 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 Ai Obrigada Viagem Não é, gente, não vai aparecer. Ah, obrigada pela rosa, eu sou parceiro. Entendi, cara, entendi, agora as coisas estão contando por meses, estávamos viajando, mas sim, realmente. Faz você que não pode fazer. Ai, Daniel, obrigada. Meninos, muito obrigada por parterem a meta pra mim. Daniel, obrigada pela rosa. Vitinho, obrigada pela rosa. E ovo, obrigada pela rosa. Obrigada, gente. Não, não namora o barulho, gente. Não, não, não. Agora a gente continua lá, deixa eu começar a rosa. Pronto, coloquei. Ai, gente, Marcos, obrigada pelo amor de você. Coloquei mais uma meta, já são cinco bonitinhas, vamos lá. Já que vocês já estão na onda, já continue nessa, nessa perda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.